Fala galera da Nippon Xtreme, eu sou o Jão, estamos aqui no Anime No Orion, tá bombando esse evento, tá aqui várias pessoas, várias pessoas, oi! Estamos aqui ao vivo, no Anime No Orion, um dos participantes foi abordado por duas garotas e fizeram um desafio, se ele dançar, quer dizer, se ele não dançar, se ele não aceitar o desafio, quer dizer que ele é gay, ótimo teste de sexualidade, Mas eu acho isso muito inviável disso acontecer Estamos aqui novamente na parte de fora, estamos aqui com o Aluf77, o Aluf77, ah tá, eu entendi o que eu usou! Eu, eu entendi a referência O Aluf, oi! Que sexy! Fala galera, eu tô aqui dentro agora, aqui no salão, tá aqui uma galera, tá tocando uma musiquinha, bem, tá aqui eu mais Marcelo, Marcelo está aqui. Estamos juntos, estamos juntos, together, together as Apprentices, é, e hoje vai rolar daqui a pouquinho uma palestra com a escritora, depois a gente vai ter, vamos ter música, vamos ter danças, vamos ter o famoso K-Pop, todo mundo lá gritando, berrando, daqui a pouco também, o que mais? Deixa eu ver. Vai ter, vai ter o Jean com o violino dele, muito bom, é, é, sensacional. Alguém ama o João ali, quem não ama o João, na verdade? E, é isso aí, anime no Orion, tem muito mais pra vocês daqui a pouco. Galera, agora a gente vai lá assistir a palestra da Gabriela Takahashi, a escritora do livro, Koma Outbreak, muito foda esse livro, vamos lá assistir. Quem gosta, assim, de uma caixa aldeia, de uma história aldeia, vem desse gênero, essa história aqui, ela fala de um menino, menino assim, de 16 anos, ele não é tão menino assim, quando ele dorme, ele vai parar em outro mundo, ele vai parar num mundo mais medieval, cheio de bichos que já leu, bichos mitológicos, alguns originais, assim, e quando ele vai parar nesse mundo aí, ele tá dormindo aqui no nosso mundo. Então, era uma vez, ele percebe um amigo dele, daqui deste mundo, entrou em povo, na porta a mais, aí, até que ele se solta, assim, que esse amigo dele tá preso, mas não é um mundo fantástico, um mundo medieval. Então, conta a aventura do cara, que junto com a parte dele, ele vai lá procurar o amigo sequestrado. Então, conta a aventura do cara, que junto com a parte dele, ele vai lá procurar o amigo sequestrado. É isso aí, galera, isso foi a Gabriela Takahashi, escritora do livro Coma Outbreak. E os defensores do universo. Salve, galera da NX, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pois esse foi o primeiro vídeo de dois que vamos ter sobre o anime Naorion, nona edição. Hoje você pode acompanhar cosplay tradicional, entrevista com a escritora, e no próximo vídeo, segura essa, vamos ter... Teremos aí, então, a entrevista com a dubladora Cecília Lemes e a parte do K-pop, que todo mundo gosta das dancinhas animadas da galera. Todo mundo berra, grita, se esguela, enfim, bem maneiro. E se vocês curtirem, meta o dedo no dedão aí embaixo, no dedão assim pra cima. Se você curtiu e quer ver atualizações, nós temos vídeos todas as semanas, em torno de dois a três vídeos. Tá aí na descrição bonitinho, segunda, quartas e quintas. Então, se inscreva no canal.